Cibratel 2, a sua oportunidade de construir a sua casa pertinho da praia com toda a tranquilidade para relaxar com a família, não é isso, Daniel? Isso mesmo. Ó, você está pertinho, vamos falar de onde. Primeiro, uma hora e meia de São Paulo. Uma hora e meia de São Paulo, com pista dupla até o local, com toda a segurança. E você tem dentro da cidade toda a infraestrutura comercial. Você está próximo à Praia dos Sonhos, à Praia Cibratel. Em Itanhaém. Itanhaém, cidade muito boa. Cibratel 2, porque o 1 já foi sucesso absoluto, não é mesmo? Sucesso absoluto. Completo. Agora o Cibratel 2, então, pertinho da Praia dos Sonhos, pertinho do centro de Itanhaém, pertinho da Praia do Cibratel, a uma hora e meia de São Paulo, pista dupla até Itanhaém, fácil para você chegar. Facinho, fácil. Tá? Você vai encontrar lotes a partir de quantos metros? A partir de 210 metros quadrados. Com infraestrutura. Com infraestrutura, você vai encontrar já com rede elétrica, guia, sarjeta, calçamento nas ruas. Os lotes não precisam de adeus, é prontinho para construir. Tá pronto para construir? Prontinho para construir. Plano? Plano, seco. Tá? Coisa linda. Fácil para você construir a sua casa. Para que você vai ficar aí todos os anos alugando apartamento na praia, alugando, emprestando do amigo, pegando do cunhado? Esquece isso. Você vai para lá e eles estão facilitando para você comprar o celular e para você construir a sua casa. Você já viu que é fácil para construir, né? Você vai dar uma pequena entrada, certo Daniel? Uma pequena entrada que nós facilitamos. Um quantas vezes? Duas, três, até três dá para chegar. É chegar aqui e conversar, né? Chegar e conversar. E depois, prestações a partir de quanto? Prestações nós temos a partir de R$239,00 mensais apenas. R$239,00 por mês. O que acontece? Você pagou mais do que isso numa diária para ficar aí num apartamento ou numa casa que não é sua. Vai, você vai construir, só fazer uma forcinha, dá certo, eles estão facilitando a entrada, você vai pagar R$239,00 por mês. Plantão todos os dias em São Paulo, Rua Doutor Zuckin, R$395,00 em Santana. Telefone, Daniel. R$69,00-959-5400. Cibra, até o 2. Você vai construir sua casa na praia, hein? Vem. Vem correndo.